Vou mostrar essa fantástica visão aqui, esse mirante natural. E aqui o pessoal que se encontra chegando aqui no ônibus da capital do Egrestes. O pessoal está vindo aí, acabando de chegar aqui na reserva do professor João Passão Sede Soblinho, na associação Conhecer e Preservar. Todos chegando nesse momento, aqui ó, nosso parceiro, o capital do Egrestes. E o pessoal que está chegando para fazer essa visita aqui em Serra dos Cavalos.